Um homem foi assassinado ontem na cidade de Deus, Zona Norte, aqui da capital, mas a polícia ainda não sabe o motivo do crime. Alisson Ribeiro de Andrade, de 20 anos, morreu depois de ser atingido por um tiro no rosto, na noite deste domingo, por volta das 8 horas, na Fazendinha, Zona Norte da capital. O crime aconteceu aqui na esquina da rua Nonato Lopes com a 26. De acordo com testemunhas, foram cinco bandidos que renderam Alisson, mandaram ele ficar de joelhos e fizeram disparo. Segundo a família, que não quis gravar entrevista, ele ficava muito agressivo quando bebia e pode ter discutido com alguém. O velório foi em uma igreja no Alfredo Nascimento e ele vai ser enterrado em Manacapuru. O caseiro Rosildo Lopes dos Santos foi amarrado e degolado por assaltantes durante um roubo a uma chácara em que ele trabalhava, em um ramal no Tarumã, Zona Oeste. A vítima foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira. Conforme testemunhas, os suspeitos roubaram duas televisões, uma máquina e uma furadeira. E Antônio Regis Fernandes de Souza, de 45 anos, foi morto por volta das oito da noite de domingo, na rua Faixe, esquina com a rua Sorriso do Largato, na comunidade Novo Reino 2. O vendedor de churrasco se preparava para trabalhar quando dois homens chegaram em uma moto e atiraram nove vezes, a maioria na cabeça. Antônio morreu no local e a suspeita é de que ele esteja envolvido com o tráfico de drogas. Além disso, ele é suspeito de homicídio. Todos os casos são investigados. Aquela notícia que a gente não gosta de dar, mas o preço da gasolina vai subir mais uma vez nos próximos dias. Nas refinarias já está mais caro. Nas bombas, o litro pode chegar a R$ 4,10. Luiz precisa estar sempre com o tanque do carro cheio. Ele trabalha com frete e agora vai gastar mais com a gasolina. Para a gente, trabalhamos com frete, táxi. É um absurdo, né? Não pagamos caro, não tem corrida. Fica difícil nós mantermos essa família. Mas não é só a gasolina que vai subir de preço. O diesel também. A Petrobras anunciou na última quinta-feira que o preço da gasolina nas refinarias aumentou 2% e o diesel 4%. É uma política nova da Petrobras, que ela vem adotando nos últimos seis meses, de todo mês rever a planilha de custo delas. Hora para cima, hora para baixo. E dessa vez é para cima. Na capital, ainda é possível encontrar o litro da gasolina por R$ 3,69. E com o reajuste, o preço da gasolina pode chegar a R$ 4,10. E o diesel até R$ 3,60. Como motorista, a gente tem que economizar mais e evitar sair, né? Mas isso é um absurdo, essas taxas que a gente está cobrando da gasolina. Os motoristas, que consideravam a gasolina cara, ficaram revoltados com o novo aumento. Eu costumo dizer que a gente não sabe fazer, tem que pagar. Se aumentar para R$ 5,00, você tem que pagar. Felizmente, é o país que a gente vive, né? A gasolina passar de R$ 4,00, já está ruim a situação, porque esse preço abusivo aí vai ficar pior a situação, com certeza, né? A data para o aumento nas bombas ainda não foi definida. Isso vai depender muito das distribuidoras. As distribuidoras repassam o preço para os pós-gasolinos. Infelizmente, os pós-gasolinos têm que repassar para o consumidor. É a primeira vez que o preço da gasolina em Manaus vai passar dos R$ 4,00. O Ministério da Educação quer agilizar a alfabetização das crianças e antecipar a conclusão para o segundo ano da educação infantil. Segunda-feira, crianças e professores reunidos. Com cuidado! É dia de assembleia. Eles avaliam o que pode melhorar e votam as propostas para solucionar os problemas. Cada aluno diz o que tem incomodado. Vou pendurar a mão da cabeça para baixo. O Calebe quer mudanças de comportamento na hora do lanche. Aí falam aqui e depois vão fazer tudo errado de novo. Não pode, né? Aham. Nessa escola, o processo de ensino-aprendizagem estimula a convivência social, ao mesmo tempo que desenvolve a leitura. Minha filha, a Saúra, tinha 5 ou 6 anos. Eu conto essas histórias para ela. O Daniel já lê bem. Eu consegui entender o que eu lia. Aí foi muito legal aprender a ler e até hoje estou conseguindo ler. As crianças haitianas que têm dificuldades com a nossa língua também já estão lendo. É o coelho mais autor da turma. Aqui a ideia é começar a alfabetização já no primeiro ano. Todas as oficinas a gente está muito voltado para a leitura. Então a gente consegue que os nossos alunos no primeiro ano, eles já saiam quase que 99% lendo. A Ana Paula já chegou ao segundo ano lendo. Tudo quando eu passeio de carro, eu vejo algumas placas e eu já vou lendo. E a proposta do Ministério da Educação é antecipar para o segundo ano o final do processo de alfabetização. A alfabetização, que era considerada o ideal até o terceiro ano, até os oito anos, o Brasil na base nacional está tomando uma decisão de trazer para o segundo ano o teto para se alfabetizar uma criança. Que não é somente ler e escrever, mas ter a compreensão desse texto do que ele já está escrevendo a partir dessa idade. Hoje as crianças podem ser alfabetizadas até o terceiro ano, mas muitas escolas públicas da capital já fazem todo o processo até o segundo ano. As crianças devem ser alfabetizadas já no primeiro ano, sair do primeiro ano alfabética, e ela tem essa continuidade na sua alfabetização até o terceiro ano. Segundo o Ministério da Educação, a mudança é avaliada e tudo deve ser definido até o fim do ano. Agora que são 18 horas e 38 minutos aqui em Manaus, a gente agradece a sua audiência. Estamos em segundo lugar nesse momento. Muito obrigada. E aqui é o Jornalismo que Conversa com Você ao Vivo. Eu vou ler rapidamente aqui na tela alguns comentários do Facebook, que hoje também nos dá uma grande audiência. Muito obrigada. Débora Jacaúma, boa noite. Marcela, Tony Rebouças, boa noite. Como sempre, o melhor jornal. Manda um beijo para minha esposa. Boa noite, o Canuto Júnior. Boa noite também, Dri Medeiros. Muita gente nos assistindo em outros estados, inclusive pela nossa transmissão do Facebook. Rita Salles. Boa noite, Mauazinho está ligado. E o Rosinaldo do Vale, boa noite. Assim a gente vai se despedindo, agradecendo mais uma vez a sua audiência. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. A gente vai se despedindo, agradecendo mais uma vez a sua audiência. A gente vai se despedindo, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Tchau, tchau.